E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Farm Simulator 22, mais uma apresentação de mapas aí pra vocês, né? E galera, hoje eu tô aqui no mapa na ilha de Ébano, tá? Mas o nome do mapa aí no Mod Hub tá... É... Ebone Island. Tá? É um mapa, galera, da... Do Reino Unido, tá? É... É uma ilha fictícia, na verdade, né? Localizada em algum lugar ao redor da costa do Reino Unido, é o que tá escrito aqui. Então o autor, ele se baseou aí no Reino Unido, tá? A gente já nasce aqui na loja, ó. Uma lojona bem legal, né? E a gente vê, vocês vão ver que os carros aqui tão na contramão. Quer dizer, pra nós aqui tá na contramão, né? Mas pra eles tão na mão... Na mão certa, tão na mão inglesa, tá? Então é um mapa bem legal, é... A gente nasce ali na loja, mas vamos aqui até a sede e a gente já vai olhando aqui as coisas que tem, ó. Tá? Ó, os carros tão vindo tudo na contramão. Legal, bacana esse... É... Essa mão inglesa aqui, né? Inclusive ele usou do... Ele pegou de outro... De outro autor aqui, esse... Na verdade, esse aqui é um mod, galera, que você instala no mapa. Que... Quando você vai fazer um mapa, você tem que instalar esse mod pra ele poder ficar na contramão, né? Os... Os... Os veículos, tá? É um ambiente bem bacana, né? Bem legal. O mapa ali tem duas ilhas, uma maior e a outra menor, tá? Vamos abrir já aqui o PDA, já pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui o PDA, ó. Tem essa ilha pequenininha aqui. Aqui é a loja onde a gente nasceu. E olha só o tamanho desse mapa, galera. Que legal. O mapa é totalmente diferente, né? E essa ilha... E essa ilha aqui, ela é separada, tá? A gente vai ver por que que ela tá separada. E a nossa fazenda tá bem aqui, ó. Tá? A gente só tem o campo 200 e o campo 197. E tem esse rodoanel aqui, tudo que passa em volta, né? Da... Da ilha, né? Bem legal isso aqui, galera. Bem legal mesmo. E depois pra você adentrar aqui pras fazendas adentro, né? Tem essas estradinhas de terra aqui também, ó. Aqui tem uma outra fazenda. Né? Então tem várias coisas aqui legais pra gente tá descobrindo nesse mapa. Beleza? Vamos já olhar aqui, dar uma sobrevoada por cima. Tá? Eu não entrei no mapa ainda, tá, galera? É a primeira vez que eu tô entrando aqui já com vocês, né? Aqui é a estrada que vai pra outra ilha. Depois a gente vai lá ver como que é. Tá? Tem várias casinhas aqui, ó. É europeia. Tem o mercado, né? Padrão. Tem essas cercas aqui, galera, ó. As casinhas aqui, né? Padrão... É padrão do Reino Unido mesmo, né? É... Essas cercas vivas que tem aqui em torno das roças, ó. Tá? Isso aqui você não consegue tirar, tá? Você não consegue tirar. Então você vai ter que trabalhar com o que tem mesmo, tá? Então aqui é maquinário pequeno. Infelizmente não tem o que fazer. Vai ser... Vai ser... Né? Aqui... Ela tem física, né? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá, ó. Ela tem física. Então você não vai conseguir... É... Você não vai conseguir tirar elas, infelizmente, tá? Ó. Você não vai conseguir tirar. A não ser que você comprar, né? Eu também não sei. Mas eu acho que não, tá? Você não vai conseguir tirar ela. Você não consegue tirar e... Você não... Você vai ter que trabalhar com o maquinário pequeno aqui, né? Infelizmente. Tá? Você vai ter que trabalhar com o maquinário pequeno. Pra você poder tá colhendo. Tá? É só a... A... TX-32 da New Holland. Vai dar pra você usar outros maquinários. Mas a plataforma vai ter que ser pequeno, tá? Não dá pra ser uma... Uma coisa bem grande, né? Pra... Só isso que eu achei ruim que eu tava olhando, né? Ah... Mas o mapinha ele tá bem legal, né? Tá bem bonito. Apesar de ser um... Eu não sei se tem alguma área aqui que vai dar pra gente estar emendando os campos, né? Mas ele tem um visual bem bacana. Né? Bem legal mesmo, né? Olha só isso, cara. Né? Tá show de bola o mapa. Eu gostei desse mapa. Por isso que eu trouxe aqui pra me mostrar pra vocês. A nossa fazenda tá aqui, ó. A gente já vai testar se dá pra... Remover a cerco ou não, ó. É... Realmente não dá, galera. É... Realmente não tem como tirar... A cerca viva, tá? E aqui é a entrada da nossa fazenda, ó. Né? A entradinha da... Da nossa fazenda. E já vamos ver aqui já as coisas que tem, né? Infardadeira. Leirador. Equipamento pra mexer com... Com silagem. Temos três tratores. Temos um... Um Valtra. Dois Valtra. E um... Não, três, né? São três Valtra. Caramba, são três Valtra. Aqui tá com cor diferente. Eu achei que era um... Um... Eu achei que isso aqui era um John Deere, porque ele tá verde, tá com a... Pera lá, vamos ali ver. Cara, o cara... Esse autor, ele é... Ele é meio bizarro. Tá confundindo a gente, cara. Eu achei que era um... Um... Eu achei que era um New Holland e um John Deere. Olha aqui, olha isso, ó. É um Valtra, cara, ó. Um Valtra. Esse aqui também é um Valtra. Esse aqui também é um Valtra. Então são três Valmette, né? Três Valtra. A colhedeira, né? Aquela pequenininha, ó. Da... Da nova. Mas a gente pode usar outras, né? A gente pode usar aquela da John Deere. Aquela padrão do jogo. E aquela da New Holland, né? E tem uma forrageira também, ó. Então dá pra usar, sim, uma colhedeira maior. Só que daí pra entrar lá você tem que usar o... O engate, né? Que é isso aqui, ó. Tá? Mas dá pra usar, sim. Até uma plataforma um pouquinho maior. A fazendinha aqui tá bem legal, galera. Tá? As coisinhas aqui pra gente já começar a trabalhar. Tem a casa. Vamos ver se tem a garagem. A casa é padrão, né? Do jogo, né? Tem essa casa aqui já é bem conhecida. Né? O lugar pra dormir se não entra dentro. E já vamos sobrevoar novamente pra gente já ver mais coisas. Primeiro vamos fazer aqui o Rodanel, né? Pra gente já ir conhecendo aqui. Olha que legal, galera. Esse mapa é esse tipo de rodovia grande. Isso aqui o Eric, ele fez lá no... Ele fez lá no Agronópolis. Essa rodovia grande, assim. Só que tá na versão final, né? Aqui tem uma empresa, ó. Que já é um ponto de venda, né? Comerciante de animais tá aqui também. Show de bola. Aqui tem a padaria. Confeitaria. E a gente continua na mão invertida, né? Que a gente tá no Reino Unido aqui, galera. Não pode esquecer que você tá no Reino Unido, tá? Temos mod de... Temos mod de carro aí. É... Com a mão... Com o volante invertido também, tá? Justamente pra você jogar nesse tipo de mapa. Eu devia até... Até... Até ter instalado ele aqui pra eu mostrar pra vocês. Já aproveitar, né? Mas depois eu faço um vídeo só do... De mod que tem pra você jogar nesse tipo de mapa. Olha que legal, cara. A vista que a gente tem. Cara, esse tipo de mapa, né? Com... Esse tipo de fim de mundo, assim... Eu acho muito, muito legal, né? Dá a impressão que você... Tá naquele local mesmo, né? Ó. É muito real, cara. Isso aqui. Legal demais. Tenho certeza que em breve a gente vai ter mapa BR assim também, né? A gente já tem alguns mapas, né? Mas parece que os gringos, eles... Cara, os caras sabem mesmo fazer mapa, né? E vocês percebem... É... Percebe, galera, que cada... Que cada aqui, ó. Tem essas entradinhas, né? Aqui você vai pra dentro do mapa aí, ó. Você vai pras outras fazendas, né? Então é um mapa bem interessante esse mapa, né? Um mapa pra jogar com... Com maquinário pequeno, né? De médio porte, não muito grande. Por causa dessas cercas vivas que tem aqui. Então você não vai conseguir emendar os campos, tá? Mas é bem interessante, sim, esse tipo de mapa. E eu particularmente gosto muito, ó. Tem outra sede de fazenda aqui, ó. Mais uma sede de fazenda aqui. Né? Ó, isso aqui já tem até o... Galpão aqui, já dos animais. É um mapa que dá pra você jogar no multiplayer, né? Que tem... Acho que tem mais uma sede também. A gente já vai ver. O que eu gostei mesmo foi dessas casinhas aqui, ó. Bem legal isso aqui. E a gente completou a volta, tá? Agora vamos entrar aqui no meio do mapa pra gente ver. Tem uma estrada aqui que cruza o mapa. Você atravessa ele de fora a fora. Cara, é muito grande o mapa. É bem grande. Eu achei que era pequeno, mas ele é bem grande, cara. Ele é bem grande mesmo. Eu vi uma outra fazenda aqui no meio. Eu tinha visto aqui, ó. Ela aqui, ó. Eu sabia que eu tinha visto mais uma fazenda. Essa fazenda aqui, ela já tá no meio do mapa, ó. Olha só que legal, né? Já tem as coisas aqui já pra você começar, ó. Os galpões. Isso aqui com certeza deve ser um curral de vaca, né? Um curralzão aberto. Legal pra caramba isso aqui. A nossa casa. Olha só. Show de bola, né, galera? É muito comum, galera. No Reino Unido, eles não trabalham igual a gente aqui, né? Então eles têm esse tipo de roça, né? Por campo, fechadinho, né? Cada lugar se planta uma coisa. É muito comum lá, eles terem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de talhão deles é tudo separado. Não dá pra juntar igual a gente faz aqui. Agora vamos pra ilha de cima, pra gente ver como é que é. Tá bem legal o mapa, né? Olha a igreja, né? Tá bem legal a igreja. Vamos ver aqui a igrejinha. Tem até um cemitério na igreja, cara. Olha isso. É bem legal o mapa mesmo. E aqui a gente vai, né, pra ilha de cima. Vamos ver o que tem na ilha de cima. Olha só que legal a ponte. Aqui tem um moinho de grãos e aqui acaba, né? Aqui é o fim do mundo, né? Beleza. Ali já é o final do mundo, já. Beleza. A ilha de cima, ela é menor, né? Mas tem outra sede aqui, ó. Na ilha de cima. Então até agora são quatro sedes, né? Que tem no mapa. Então dá pra você jogar no multiplayer tranquilo ainda, ó. Cada um na sua fazenda. Né? Show de bola. Tem um pasto aqui também, ó. Mapinha bem legal. Essa aqui já tem até um... Silo de... Guardar coisa líquida, né? Legal, né? Apesar de ser um lugar fictício, mas o autor aí usou bem a imaginação. Usou bem mesmo a imaginação. Show de bola. Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Lembrando que esse mapa aqui é uma versão pra console. Tá? Já tá disponível aí no Mod Hub, né? Pra todas as plataformas. Mas esse aqui é uma versão especial pra console, tá? Então, só você baixar aí, jogar, se divirta. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.